Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou compartilhar com vocês, pessoal, como que eu preparo o meu colorau líquido. Então aqui na minha panela eu coloquei semente de urucum, tá? O fogo está desligado, vou estar colocando aqui óleo e agora, pessoal, eu vou ligar o fogo no mínimo, tá? Pronto, liguei e abaixei o fogo. E agora, pessoal, é ir mexendo sem parar, tá? Para poder as sementes do urucum liberar a cor, tá? Aí eu vou ir mexendo aqui e na hora que começar a liberar a cor aqui, vocês podem ver que já está liberando. Mas na hora que o óleo aqui levantar fervura, eu volto com vocês para mostrar o processo, tá certo? Então, pessoal, já levantou fervura, tá? Lembrando que esse processo, pessoal, é sempre em fogo bem baixinho, ok? Lembrando também, pessoal, que a quantidade que eu estou usando aqui na receita, está na descrição do vídeo, tá? Mas você pode estar fazendo a quantidade que desejar, tá certo? Eu estou fazendo em pouca quantidade aqui. E aí eu vou ir deixando aqui agora liberar toda a cor e na hora que liberar tudo, eu volto com vocês. Voltando aqui, pessoal, agora eu vou estar desligando o fogo. Prontinho, já desliguei, tá? A semente de urucum já liberou toda a cor, tá vendo como a semente está escura? Então, esse é o ponto. A semente ficou escura, aí está no ponto, tá? Olha para vocês verem a cor. Eu vou esperar esfriar, tá? Para estar mostrando o resultado final para vocês. Eu não gosto de fazer em muitas quantidades, pessoal, porque costuma algumas sementes não liberar cor, tá? E aí fica ruim porque a gente vai insistindo, vai insistindo e acaba que o colorau fica amargo. Como eu falei na descrição do vídeo, eu vou deixar a quantidade que eu estou usando aqui, mas você pode fazer a quantidade que quiser, porém vai fazendo em pequenas porções, tá certo? Então, eu vou deixar aqui o meu colorau líquido esfriar e assim que ele tiver frio, eu volto para mostrar o resultado final para vocês, porque eu vou precisar coar, né? Claro, eu vou precisar coar o colorau para poder ficar só a parte líquida e descartar as sementes. Voltando aqui, pessoal, olha para vocês verem a consistência que fica desse colorau líquido. Olha a cor. Muito prático de fazer, né, pessoal? E fica pronto bem rápido, né? Então, foi como eu falei com vocês, pessoal, eu gosto de fazer em pequenas porções, tá? Porque costuma, quando se faz em uma porção maior, as sementes duram com não liberar toda a cor. Eu vou mostrar para vocês também como que fica as sementes. Essa quantidade aqui, pessoal, me rendeu 50 ml, tá? Mas você pode estar fazendo em uma quantidade maior, porém eu recomendo aí que vai fazendo de pequenas e pequenas porções. Vou mostrar para vocês aqui, olha como é que fica a semente. Totalmente escura, tá vendo? Olha para vocês verem, ó. Fica escura, escura, escura. Se faz uma quantidade maior, não perde toda a coloração, sabe? Algumas sementes ainda fica vermelho. E aí desperdicia, né, pessoal? E não é isso que a gente quer. Então, essa foi a minha sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver oportunidade, faça, porque é muito prático. E a validade, pessoal, é de seis meses fora da geladeira, tá certo? Então, é isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.